Incêndio de grandes proporções atingiu uma área de preservação e um pasto perto de condomínios residenciais em Senador Canedo. A Natália Mendonça está lá na região e vai contar pra gente como é que tá a situação, Natália, porque essa fumaça tomou parte, tomou conta de grande parte de Goiânia. Fica difícil pra respirar, né, minha amiga? Bom dia. Exatamente, Manu, bom dia pra você. Hoje as chamas já estão controladas. Você falou aí dos condomínios fechados, o pessoal de casa se localizar aqui onde a gente tá. Fica bem no meio de vários condomínios aqui ao redor e residências também. A gente vê que o pessoal tá construindo aqui. É uma região, né, cheia de lotes que agora o pessoal está construindo. Então muitas casas, a gente vê aí a todo momento viaturas dos bombeiros passando por aqui justamente pra verificar o que que tá acontecendo, né, fazer aquela questão do rescaldo e tudo mais. A fumaça tomou conta de Senador Canedo e também de Goiânia. O Sidney, eu vou te pedir pra você mostrar pra lá um pouquinho, sei que a gente não tinha combinado, mas daqui onde a gente tá, a gente consegue ter uma visão do alto, né, ali na frente tá o Oscar Nimai, região 020, né, esse acesso de Senador Canedo pra Goiânia, a gente vê que o céu tá assim, aquela neblina, né, aquele tempo fechado mesmo, comum do mês de agosto, que piora demais com as queimadas, com esse tempo seco. A informação que nós recebemos é que ontem à noite, acreditem, tinha um motoqueiro aqui na região colocando fogo em tudo quanto era canto. Os bombeiros, inclusive, acreditam que essas chamas foram se unindo uma a outra e aí causou esse incêndio de grandes proporções. A gente vê aqui no meio desse mato seco, né, dessa área de preservação ambiental, que ainda tem fumaça, alguns focos de fumaça. Então os bombeiros estão por aqui na região tentando controlar tudo isso. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações pra saber se esse trabalho acaba hoje, porque a gente sabe que é incansável. Enquanto ainda tiver gente colocando fogo onde não pode, o trabalho dos bombeiros nesse quesito, né, de ter que eliminar as chamas, controlar incêndio e tudo mais nessa época que é terrível, porque o mato tá muito seco, não para. Então a gente conta com a colaboração da população, se é que a gente pode dizer assim, porque uma pessoa que faz isso, na verdade, é um criminoso, né, Manu? É um criminoso, Natália. Acabei de falar agora há pouco, a gente tem que ter leis mais duras. Talvez a gente não tenha, porque eu não acredito que sempre foi assim, as pessoas sempre foram ignorantes a esse ponto. Eu acho que a sociedade tá meio doente, sabe? A verdade é essa. Tem um ditado que diz o seguinte, que gente feliz não incomoda. Isso aí é coisa de gente que não é feliz, sabe? Gente que não é feliz e quer ir lá e ficar colocando coisa na vida dos outros, atrapalhando as outras pessoas. Porque gente que é feliz, que tá bem realizado, que tá tudo certo, sabe? Que tá feliz com a família, que tá feliz no trabalho, que tá feliz com a vida, que tem Deus no coração, não fica fazendo essas coisas pra incomodar o outro, não. Aliás, nem se preocupa com a vida do outro, segue e não tá nem com o que acontece em volta. Agora, isso aí é coisa de gente infeliz, gente ignorante e, acima de tudo, gente criminosa. Que para o que tá fazendo, para no meio do caminho. Ah, eu vou fazer isso aqui pra prejudicar o outro. Poxa vida, gente, eu não consigo entender isso. Obrigada, viu, Natália, pelas informações. Qualquer pessoa que tiver notícia desse homem que pode ter provocado esse cindialal, a gente consegue ver, né, as viaturas do corpo de bombeiros, como a Natália disse, passando o tempo todo pra ir e tentar controlando isso, né? Porque a todo momento novas chamas vão surgindo, né? Então, eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. Obrigada. 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 Obrigada.